Sou doce, dengosa, polida Fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola, se pular a cerca eu detono, comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma louva Quando estou amando eu sou mulher de homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar, se você me trair Me arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma louva Quando estou amando sou mulher de homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar, se você me trair Me arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Eu não deixe saber ou será bem melhor pra você Eu não deixo o seu lugar E eu não deixo ver Eu não deixo ver Eu não deixo ver Eu não deixo ver Quando eu via você assim perto de mim Ilusões feito flores brotavam na alma E a boca se abria pra te festejar Mas eu não me encontrava em minhas palavras Eram tantas promessas e histórias Tantas súplicas, tantos pecados Tantos versos e dedicatórias Mas os lábios ficavam fechados Eu pedia pra Deus me ajudar Ansiava uma inspiração E penava de tanta paixão Sem saber expressar Não quis telegrama nem telepatia Não mandei mil recados nem dei telefonemas Não achava mais qual a solução pro dilema Nem pessoalmente, nem em carta de amor Porque nada ficava do jeito que eu quero Só então vencer Dizer que te amei com bolero Eram tantas promessas e histórias Tantas súplicas, tantos pecados Tantos versos e dedicatórias Mas os lábios ficavam fechados Eu pedia pra Deus Não gostava mais qual a solução pro dilema Nem pessoalmente, nem em carta de amor Nem pessoalmente, nem em carta de amor Porque nada ficava do jeito que eu quero Só então vencer Só então vencer Dizer que te amei com bolero Não quis telegrama nem telepatia Não mandei mil recados nem dei telefonemas Não achava mais qual a solução pro dilema Não esqueça a minha amiga Não esqueça como se deve Virar Trocando olhares, dando o que falar Sedenta e meiga quando me encontrar Cruzando mares só pra me abraçar Cruel, sem dor, seja quem for Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar Me confiscar pro amor Me interrogar de amor Me confinar no amor Alimentar de amor Meu alvará de amor Quando então quiser me libertar Que liberdade faz minha vontade Que deixa como está Que liberdade faz minha vontade Que deixa como está Virar Virar Trocando olhares, dando o que falar Sedenta e meiga quando me encontrar Cruzando mares só pra me abraçar Cruel, sem dor, seja quem for Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar Me confiscar pro amor Interrogar de amor Me confinar no amor Alimentar de amor Alimentar de amor Meu alvará de amor Quando então quiser me libertar Que liberdade faz minha vontade Que deixa como está Que liberdade faz minha vontade Que deixa como está Que liberdade faz minha vontade Que deixa como está Que liberdade faz minha vontade Que liberdade faz minha vontade Que liberdade faz minha vontade Tchau, tchau Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Num motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma briga De dar sempre razão E assumir o papel De culpado bandido Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total Do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei o preço Por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto peso, tanto faz Mágoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir 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 falta de mim Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma briga De dar sempre razão E assumir o papel De culpar do bandido Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir que o melhor É você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta da marrom Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Falta de mim Falta de ti Falta da marrom Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de ti Falta de ti Falta de ti Alexandre Falta da marrom Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Falta de mim Nós dois já não somos Os mesmos não dá pra tampar O sol com a peneira E nos enganar Se vê no olhar O que a boca não diz Você não é feliz Nem eu E é por isso Que a gente não se entende mais E quando a gente transa Amor já não faz Essa é a razão Da insatisfação Tá faltando paixão E aí nós ficamos Brigando até mesmo na rua Eu saio arranhado E você se minua E da última vez Ainda temos sinais De lesões corporais Você fica de mal Comigo e com raiva da vida Se cai na rotina Eu vou pra bebida Será que a gente Não se gosta mais? A gente quebra a monotonia Espanjando paixaria E o coração que se arrebente A gente tá passando dois limites Tantas mágoas, acredite Não há amor que aguente Nós dois Já não somos os mesmos Não dá pra tentar O sol com a peneira E nos enganar Se vê no olhar O que a boca não diz Você não é feliz Nem eu E é por isso Que a gente não se entende mais E quando a gente transa Amor já não faz Essa é a razão Da insatisfação Tá faltando paixão E aí nós ficamos Brigando até mesmo na rua Eu saio arranhado E você se minua E da última vez Ainda temos sinais De lesões corporais Você fica de mal comigo E com raiva da vida Se cai na rutina Eu vou pra bebida Será que a gente Não se gosta mais? A gente quebra a monotonia Espanjando paixaria E o coração que se arrebente A gente tá passando dos limites Tantas mágoas Acredite Não há amor que aguente A gente quebra a monotonia Espanjando paixaria E o coração que se arrebente A gente tá passando dos limites Tantas mágoas Acredite Não há amor que aguente E o coração que se arrebente Não há amor que aguente Vem, vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse nego te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Que já sou parte de você Sei É uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinto é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade De plantar meu prazer E provar minha boca Paga pra ver Dizem que os dedos Sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor Paga pra ver Dizem que os dedos Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor Vem, vem pra ver Vem, 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 vem pra me ver feliz Joga fora essa dor Esse nego te ama Esse nego te ama Vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Que já sou parte de você Sei Sei É uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinto é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade De plantar meu prazer E provar minha boca Paga pra ver Dizem que os dedos Sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor Paga pra ver Dizem que os dedos Sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor Paga pra ver Paga pra ver Dizem que os dedos Sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor, paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor, quem mais saber? Santo, secreto, sagrado amor, paga pra ver De amor eu não morro, o que eu posso é chorar de saudade Mas depois vou tentar refazer minha felicidade Entreguei minha vida a você, e você jogou fora Fez de mim o que quis, me usou, e depois foi embora Deixa o tempo passar, você vai perceber Que fazendo o que fez, só jogou pra perder Vai lembrar dos momentos que a gente viveu Que ninguém te amou como eu Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Pra fazer outra vez E aí, pode ser que o meu mundo não tenha mudado Mas também pode ser que outro alguém Já esteja ao meu lado Me dizendo as palavras de amor Que você me dizia Desfrutando de todos os sonhos Que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão que você renegou Eu ainda te amo Eu ainda te amo, eu te quero demais Meu amor, veja bem o que faz Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Pra fazer outra vez Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Uma intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou? Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo Dá um tempo E a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor Que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com uma intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo o da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo Dá um tempo E a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o que vale é o sentimento E o amor E a gente tem no coração Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo Dá um tempo E a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o que vale é o sentimento O que vale é o sentimento E o amor E a gente tem o coração Senta, se acomoda A vontade tá em casa Toma um copo Dá um tempo Que a tristeza vai passar Sem lhe conhecer Senti uma vontade louca De querer você Nem sempre se entende As loucuras de uma paixão Tem jeito não Olha pra mim Faz tempo que meu coração Não bate assim Sem lhe conhecer Senti uma vontade louca De querer você Nem sempre se entende De sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais Seria bom demais E bem me faz Você Sem lhe conhecer Senti uma vontade louca Nunca de querer você Não faz assim Faz assim Me diz seu nome Homem Não me negue Não me negue a vontade Não me negue a vontade Eu não me negue a vontade Eu não me negue a vontade Amém Faz uma loucura por mim Sai gritando por aí, bebendo e chora Toma um porra e picha um ouro que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada, perde a hora Sai comigo pra gandaia a noite afora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensa menos faz, de tudo manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Depois, uma loucura por mim Depois, que você me provar que vai fazer assim Depois, você pode provar o que quiser de mim Depois, já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensa menos faz, de tudo manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois, que você me provar que vai fazer assim Depois, você pode provar o que quiser de mim Depois, já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois, que você me provar que vai fazer assim Depois, você pode provar o que quiser de mim Depois, já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Se tem outra em tua vida Manda embora Toda vez que a escola de samba de roda batuca na rua Maria, vem samba Na sandália de prata, cativa, sacode, levanta a poeira Tá bonita Angelica Tá bonita Angelica Para o amor Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval Brincar de carnaval Floresta tropical Mariazinha Do Curuzu Todo momento Todo momento Penso em tu Quando tem água Nesse deserto Seu cabelo Seu cabelo lança moda Garotinha sem me coberta Brr-pá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Pesso do coração Pesso do coração Me varro da razão Um dia desses Me ludo para o amor Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval Floresta tropical Mariazinha Do Curuzu Tô comendo Penso em tu Volta em água Nesse deserto Seu cabelo lança moda Garotinha sem me coberta Brincar de carnaval 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 Um dia desses me mando pra lua Com ela vou brincar Um dia desses me mando com a rosa Vaso do coração, me varro da razão Um dia desses me mudo para o amor Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval, floresce o tropical Mariazinha do Curuzu Todo momento penso em tu Quando tem água nesse deserto Seu cabelo lança a moda Tá bonita, Angélica 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 Tá bonita Angélica Tá bonita, 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 Angélica Que valeu E nada além, nada mais O sol que a noite acendeu Partiu-se em luz de cristais Provando amor como o seu Perdeu a senha da paz Eu amo e sei bem Nem sempre foi assim Agora eu sei bem Mesmo tendo mágoas eu sei Só quem ama é feliz Adoro entender Só quem desperta amor se faz entender Desvendando esse segredo Que envolve tanto Se Deus assim permitir Enquanto houver vibração Ninguém retira de mim O amor do meu coração Em tudo enquanto puder Outra qualquer dimensão Eu deixo a vida fluir E o céu na palma da mão Eu amo e sei bem Nem sempre foi assim Agora eu sei bem Mesmo tendo mágoas eu sei Só quem ama é feliz Adoro entender Só quem desperta amor se faz entender Desvendando esse segredo Que envolve tanto Se Deus assim permitir Se Deus assim permitir Enquanto houver vibração Ninguém retira de mim O amor do meu coração Em tudo enquanto puder Outra qualquer dimensão Eu deixo a vida fluir E o céu na palma da mão Deixo a vida fluir Nas mãos É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não vou ser crel Me ganha na manha e papau Leva meu coração É, você é um eba no lábios de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem minhas dois salas Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É, você é meu eba no é tudo de bom É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole senão você creu Me ganha na mãe e babau Leva meu coração É, você é um eba no lábio de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É, você é meu eba no é tudo de bom Ah, moleque Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É, você é meu eba no é tudo de bom É, você é meu eba no é tudo de bom Mas que prazer te rever, que bom te encontrar Há nesses anos a vida te fez remoçar Não, não precisa fingir, nunca foi o teu forte fingir pra agradar Pra mim o tempo passou, mas vamos sentar e sair da calçada Sem colarinho e com fé, que é pra gente esquentar Uma porção de filé e um conhaque do bar Não, nunca vou me mudar, é a mesma casinha onde fomos morar Vê se vai me visitar, as coisas continuam no mesmo lugar O salgueiro que você plantou De chorar quase morreu, resistiu e cresceu Mas no campo adoeceu, sentiu sua falta de marcos E a roseira lá de trás, deu rosa e concebendo Sem espinhos, uma flor que tem teu cheiro e o meu Garçom me traga mais dores que é pra comemorar Traz um traçado depois que é pro santo agradar Eu não perdi a mania, ainda durmo fumando, ainda queimo colchão Claro que lembro do dia em que quase morri e ninguém me acordava Nossos retratos de amor eu não pude rasgar Quando você se casou, pensei em me matar Tua loucura foi tanta casar por vingança Só mesmo você Mas não perdi a esperança As coisas continuam no mesmo lugar O salgueiro que você plantou De chorar quase morreu, resistiu e cresceu Mas no campo adoeceu, sentiu tua falta de marcos E a roseira lá de trás, deu rosa e concebendo Sem espinhos, uma flor que tem teu cheiro e meu O salgueiro que você plantou Por salgueiro que você plantou De chorar quase morreu, resistiu e cresceu Mas no campo adoeceu, sentiu sua falta de marcos E a roseira lá de trás, deu rosa e concebendo E a roseira lá de trás, deu rosa e concebendo Sem espinhos, uma flor que tem teu cheiro e meu Pede, pede a ponta, meu amor E volta pro viajar O salgueiro que você plantou De chorar quase morreu, resistiu e cresceu Mas no campo adoeceu Mas no campo adoeceu, sentiu sua falta de marcos E a roseira lá de trás, deu rosa e concebendo E a roseira lá de trás, deu rosa e concebendo Sem espinhos, uma flor que tem teu cheiro O salgueiro que você plantou E o salgueiro que você plantou De chorar quase morreu, resistiu e cresceu Mas no campo adoeceu, sentiu sua falta de marcos E a roseira lá de trás, deu rosa e concebendo Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Quando li o bilhete E encontrei Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Mas eu Eu nem sei dizer Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não lhe vi Confesso que chorei Não suportei Não suportei Não suportei a dor Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mais alucinado Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Que encontrei Estava escrito Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure Ao fim Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procure Nosso amor chegou ao fim Ainda me lembro bem O que o amor Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Mas tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vivo sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade No fundo eu sou tua vaidade Que me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais? Por que você não diz que não me quer mais? Mas tem que seduzir Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que seduzir 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 Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Tem que seduzir Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Louca por você Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Coisas da paixão Só quem sabe é o coração Coisas pra dizer Coisas pra dizer Quando eu olho pra você E a natureza E a natureza vê Em meu olhar Um outro céu Um outro mar Amor Nossos olhos tem a mesma voz A mesma cor O mesmo tom maior Nossos olhos navegando assim Até o fim Até a sós do amor E o que é o amor E o que é o amor Pergunta sem resposta Quem sabe Quem sabe o coração Quem sabe Mesmo sem falar Eu ouço que você não quis O amor que eu sempre quis Me diz Pra gente ser feliz Nossos olhos tem a mesma voz A mesma cor O mesmo tom maior O mesmo tom maior Nossos olhos navegando assim Até o fim Até a sós do amor E o que é o amor Pergunta sem resposta Quem sabe Quem sabe Quem sabe o coração Quem sabe Mesmo sem falar Eu ouço que você não quis O amor que eu sempre quis Me diz Pra gente ser feliz Mesmo sem falar Mesmo sem falar Eu ouço que você não diz O amor que eu sempre quis Me diz pra gente ser feliz Mesmo sem falar Eu ouço que você não quis Eu ouço que você não quis O amor que eu sempre quis Me diz Me diz Pra gente ser feliz Todo romance é parecido Todo romance é parecido Eu nunca vi um diferente Nessa mais ou menos frio Depois se torna muito quente E sem a gente perceber Vai nos deixando novamente Na condição de viver Perigosamente Que eu tenho Que eu tenha luz Que eu tenha luz pra iluminar E me entregar Que eu possa ainda Amando vou acreditar Que toda dor será bem-vinda Não há prisão nem fortaleza Quando ele invade nossa vida O amor é assim minha princesa Eterno até a despedida Quem ama Traz do lado esquerdo Do peito esse amor Em chama Quando é fogo de palha Não queima nem molha a cama É o melhor sentimento Que Deus nos presenteou Presenteou Meu amor Já que nosso romance Não corre nenhum perigo Aproveita essa chance E deixa o coração Contigo Pode usar e abusar Assim que precisar Do amor Do nosso amor Meu amor Já que nosso romance Não corre nenhum perigo Aproveita essa chance E deixa o coração Contigo Pode usar e abusar Assim que precisar Todo romance é parecido Eu nunca vi um diferente Começa mais ou menos frio Depois se torna muito quente E sem a gente perceber Vai nos deixando novamente Na condição de viver Na condição de viver Perigosamente Que eu tenha luz pra iluminar E me entregar que eu possa ainda Amando vou acreditar Que toda dor será bem-vinda Não há prisão Não há prisão nem fortaleza Não há prisão nem fortaleza Quando ele invade nossa vida O amor é assim Minha princesa É eterno Eterno até a despedida Quem ama Quem ama Tão do lado esquerdo Do peito Esse amor Quem chama Quando é fogo de palha Não queima Nem molha a cama É o melhor sentimento É o melhor sentimento Que Deus nos presenteou Presenteou Meu amor Já que nosso romance Não corre nenhum perigo Aproveita essa chance E deixa o coração contigo Pode usar e abusar Assim que precisar Do amor Do nosso 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 amor Já que nosso romance Não corre nenhum perigo Aproveita essa chance E deixa o coração contigo Pode usar e abusar Assim que precisar Do amor Do nosso 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 amor